Olá, panflautistas de todo o Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre performance e sobre a ornamentação de uma música. Vem comigo! Bom, eu acho que todos nós passamos, e talvez você que está aí do outro lado esteja passando por essa fase, onde você toca uma música bem simples, de forma bem quadrada, e não se conforme, não está contente com o resultado que vem obtendo. Pelo menos isso aconteceu comigo. Lá no início, quando eu comecei a tocar flauta pan, eu tocava as músicas bem basiconas, quadradonas, só com uma articulação, e eu ficava descontente porque eu não conseguia avançar. E eu vou te dar agora algumas dicas, alguns caminhos para que você siga em direção a uma performance mais consistente, onde você domine mais a melodia na sua flauta pan. Ok? Bom, a primeira delas, a primeira delas, e a que eu pratiquei logo de cara, assim foi a audição. Eu sempre ouvi muito de Jorge Zanfie, né? E tudo que eu aprendi das técnicas foi ouvindo os áudios e as gravações dele. Então, eu pegava esses áudios e escutava, e dali eu fui aprendendo a performance, porque antes eu tocava todas as músicas bem quadradas, bem simples. E ouvindo ele, eu aprendi muito, eu aprendi muitas técnicas, eu aprendi a ter uma desenvoltura melhor na flauta pan. Então, a minha dica para você é, ouça aquele músico, aquele flautista que te agrada, que toca o estilo que você gosta, baixe as músicas dele e ouça, ouça inúmeras vezes. Vá assimilando, vá ouvindo, vá aprendendo, ouvindo. E depois você toca na sua flauta pan e tenta seguir aquele mesmo rumo que ele está seguindo na melodia. Depois você faz do seu jeito. O importante é que você assimile as técnicas e aquela ornamentação que ele faz ali na melodia. Para você ficar um pouquinho por dentro e não estar entendendo que eu estou falando de ornamentação, de enfeites na melodia, ornamentação é aquela... São aquelas pequenas coisas e detalhes que você vai fazer no meio da sua melodia para deixar ela um pouco mais bonita, para deixar ela mais enfeitada. É por isso que tem um nome de ornamentação. E isso é muito usado na música barroca, na música romântica, na música erudita, nas músicas clássicas em geral. Você vai pegar uma música e vai ouvir uma flauta tocando e geralmente ele vai fazer ali uns trilhos, uns efeitos. Tudo isso se chama ornamentação. E eu vou dar um exemplo para você aqui de como eu tocava antes no início e como eu toco agora. Um exemplo de como é uma música sem ornamentação e um exemplo de como é uma música ornamentada. Ok? Eu vou tocar aqui aquela muito conhecida de Moza, Annie Klein, né? Eu vou tocar ela bem crua, bem simples, como eu tocava e como todo iniciante toca. E depois eu vou tocar ela agora já tendo uma base já com todas as ornamentações possíveis. Vamos lá? Agora, com a ornamentação, com os efeitos. Eu vou tocar ela bem crua. Conseguiu ter uma noção? Conseguiu ver a diferença? Claro que sim, né? A diferença de como é uma peça não ornamentada, tocada de forma bem crua, para uma peça já tocada com as ornamentações. Que ornamentações são essas? O vibrato, seja ele trêmulo, seja ele de diafragma, ou seja ele de garganta. São os trinados. São as notas ligadas, para você evitar toda a nota ficar falando a sílaba tu, 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 tu. Isso deixa a música muito marcada. Então, ligar as notas... Ligar as notas vai deixar a música muito mais leve, com uma carga muito menos pesada do que tocando ela de forma bem agressiva, que é a característica da articulação tu. E além desses, tem muitos outros, como a dinâmica, a forma que você sopra o tubo, se você vai soprar de forma forte, ou se você vai soprar de forma delicada. Isso vai dizer muito, isso vai depender muito da música que você está tocando. Se ela pedir uma passagem mais agressiva, se ela pedir uma passagem mais suave, mais piano. Então, tudo isso é ornamentar a música, é enfeitá-la, um frulato. Notas beliscadas, tudo isso são ornamentações que você pode estar acrescentando à sua performance. Mas, claro, para você utilizar tudo isso ao seu favor, você tem que conhecer, você tem que parar, você tem que ouvir a música, você tem que ouvir as gravações do seu músico predileto. Você tem que assimilar tudo aquilo que ele está fazendo na peça, para tentar repetir, e aí vai começar o seu processo de aprendizado. Certo? E mais, todas essas técnicas, todos esses ornamentos que eu fiz aqui, eles têm a sua própria notação musical na pauta, com as figuras musicais. Então, para você que lê partitura, vai estar lá, na música que você deseja, vai estar lá grafado o momento que você tem que tocar mais forte, o momento que você tem que entrar com mais força, o momento que você tem que soprar piano, o momento que você tem que fazer um trinado, o momento que você tem que fazer um glissando, o momento que você tem que fazer uma nota destacada, o momento que você tem que fazer uma ligadura. Então, tudo isso, todos esses ornamentos que vão enfeitar a sua música, já tem a sua grafia na pauta. Então, depende de você buscar esse conhecimento. Eu estou abrindo aqui a sua mente, para que você veja que não é só dessa forma que você pode tocar. Talvez você toque, você já tenha um domínio da flauta, você já domine as músicas, mas você toca como iniciante, ainda marcando as notas. Certo? Está errado? Não. Não está errado. Se você tocar assim e acertar todas as notas, perfeito. Mas você fique sabendo que pode evoluir, você pode ir além. Você pode acrescentar essa musiquinha aqui, da aquarela, você pode acrescentar vibratos, você pode acrescentar notas ligadas, você pode enfeitar mais essa melodia, para ela ficar mais bonita, e que o seu público fique mais atraído à sua forma de desempenho. Certo? Então, esse era o vídeo de hoje, tá? É para lhe dar uma ideia do seu potencial na flauta pan. Se você já tem esse domínio no instrumento, se você já consegue tocar uma música de ouvido, se você já tem um repertório, porém toca assim, de forma limitada, bem travada, saiba que você pode estar evoluindo, se você parar um pouco, escutar mais, não achar que isso é um processo, ah, não, está bom do jeito que eu estou. Bom, se você acha que está bom do jeito que você está, quem sou eu para dizer que não, né? Mas saiba que você pode ir além, que você pode tocar muito melhor a sua música, o seu repertório, tá? Então, essa é a dica de hoje, era esse o vídeo de hoje. Estude, procure se esforçar, porque flauta pan não é para qualquer um, é para quem se dedica mesmo. Então, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até mais!